Ricardo Marques, paromba, você acha que tem chance da Landerlan abrir uma fábrica no Brasil e ser regularizada aqui a ponto de vender nas farmácias? Nunca, 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 nunca. Eu digo isso não como vlogger, não como marombeiro, eu digo como... Eu ia falar empresário, mas eu fechei minha empresa, mas vamos lá, eu falo como empresário, cara. Porque olha só, a Landerlan tem uma fábrica autorizada no Paraguai, tudo bonitinho lá, tudo fiscalizado, tudo certo, no Paraguai, tá? Os caras vendem igual água pro Brasil, vende, mano, vende. Não vamos tampar o sol com a peneira não, que os caras vendem, que brasileiro compra tonel, compra container dos caras, tá? Os caras não pagam imposto, não pagam nada aqui no Brasil. Pra que que eles vão abrir uma empresa aqui com Anvisa enchendo o saco? Anvisa, ó, vai pagar imposto municipal, estadual, federal, Anvisa, sabe? Não, não tem, mano. E outra coisa, por mais que assim, pô, uma mega fábrica, tudo certo, mas pra abrir um laboratório aqui no Brasil, parceiro, tem que ser uma multinacional pica, tá? Porque é muito dinheiro, não é pouco não, mano. É muito dinheiro, tá? Aqui, e outra coisa, é... laboratório aqui não ganha dinheiro com danônica. Não, ganha dinheiro com medicação pesada aí, mano. É medicação pra câncer, medicação pra HIV, medicação, sabe? É medicação cara, é que os caras, é igual agora, teve essa correria aí pra vacina da Covid, por quê? Porque os caras sabem que é onde o dinheiro tá, mano. É, né, corrida pra fazer a vacina, porque é onde o dinheiro começa a fluir dos países. É laboratório, meu amigo, é... Ali é... Então assim, você pegar um laboratório que é isso, não vou dizer que é exclusivamente, mas o carro-chefe são esteroides? E outra coisa, é... Aqui no Brasil é barato, né, mano? Pega aí, Durateston, Deposteron, barato na farmácia, não é caro. Então é complicado. Na minha humilha opinião, os caras nunca vão abrir aqui. Quiz Wirley José Maromba, não aguento mais aplicar no glúteo. Posso aplicar no vaso lateral da coxa, os danones? Mano, aonde você vai aplicar, eu não posso te dizer. Ah, isso aí é com você. Eu posso te falar os locais que normalmente a marombada aplica, tá? Seria no deltódio, né, direito-esquerdo, vaso lateral, né, lateral da coxa, direito-esquerdo, glúteos, que você tá falando que não aguenta mais, direito-esquerdo. É nessa pegada, tá? Eu só te dou uma dica, esquece, esquece. Panturrilha, é... Trapézio, esquece isso, mano. Não é pra nós, não é pra nós, tá? Isso aí é muito arriscado. É nessa pegada aí que a marombada geralmente vai, tá? O que acha melhor? Começar com uma dura por semana ou um deposteron por semana? Ah, durateston, sem dúvida, mano. Sem dúvida nenhuma, tá? Entre dura e deposteron? Sem dúvida. É aquela história, testo é testo. Mas na prática, durateston tem um efeito muito melhor, tá? Eu miro a opinião. Tem um efeito muito melhor com os quatro tipos de testo. Você consegue ter ali os picos de testo mais variados, né? Minha vida curta, média e longa. O deposteron, ele é bom, mas ele tem muito colateral, cara. Eu tenho um problema de espinha. Tenho um problema de... É... Oleosidade na pele. Tem uma aromba que cabelo cai. Ele é bem complicado, mano. Ele é meio complicado, tá? Como que a galera consegue diferenciar uma testo de qualidade de uma ruim? Falando em durateston sustanon. Como poderemos ter a certeza que o produto é de qualidade? Comprar na farmácia, mano. Farmácia. É a única certeza que você tem que é... Se você for comprar de underground, é... Ou você vai... É... Conversa com os marombas nos chats, né? Igual o nosso Telegram e tudo mais. E vai trocando uma ideia com os parceiros. Do tipo... E aí? Será que vira? Tá funcionando e tal? Ou você manda pra dentro e vê qual é. Tá? Existem alguns testes, igual o Thor Químico faz, com os reagentes e a lanterna. Você... Ali você tem a certeza se o produto tá ali ou não tá. Você... O que você comprou tá ali, né? Tem um reagente. No... No Thor Químico tem lá. Ele fala qual é a marca de reagente, onde você compra e tudo. Mas você não tem certeza da quantidade. É a grande coisa, né? É a sacada aí de ser subdosado ou não. Underground não tem como saber, né? Vai pelo... Vai pelo que tá na boca do povo aí. Ah, tal marca. Ah, vira. Ah, tal marca. Ih, cara. Essa marca aí... É subdosado, não vira não. Pocaria e tal. É... É assim que é feito. Tá? É nessa pegada aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.